Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A inflação em maio registrou o menor resultado em 10 anos. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que traz outros detalhes sobre índices da economia que saíram essa semana. João Pedro, mais uma vez, bom dia para você. Oi Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. Isso mesmo, como você falou, o IBGE divulgou agora pela manhã o IPCA, que é o índice oficial de inflação do país para o mês de maio. Esse índice ficou em 0,31% se comparado com o mês de abril. Como você falou, é o menor registrado, o menor resultado registrado na inflação pelo IBGE desde 2007 para o mês de maio. Agora, Leandro, se forem levados em conta os últimos 12 meses, o período dos últimos 12 meses, o IPCA ficou em 3,60%, que também é o melhor resultado registrado para um período de 12 meses desde 2007. Agora, Leandro, essa semana foram revelados, foram divulgados alguns indicadores importantes e positivos para a economia brasileira. Falando ainda da inflação, o mercado financeiro continua estimando uma inflação abaixo dos 4% para este ano. Segundo o boletim Focus do Banco Central, que foi divulgado no começo dessa semana pelo Banco Central, a inflação, segundo os analistas do mercado, deve ficar em 3,90% este ano, portanto, abaixo do centro da meta de inflação prevista para este ano pelo governo, que é de 4,5%. O mercado financeiro está estimando para este ano também um crescimento de 0,5% do PIB, que é o produto interno bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no país para este ano. Mas, Leandro, aí a OCDE, que é uma organização internacional que reúne alguns dos países mais desenvolvidos do mundo, a OCDE aumentou a estimativa de crescimento da economia brasileira para este ano, subiu para 0,7% segundo essa organização internacional, que está estimando para 2018 um crescimento da economia do país de 1,6%. O ministro da Fazenda, ministro Henrique Meirelles, está em Paris participando de uma reunião da OCDE durante essa semana. Um outro dado positivo que foi divulgado essa semana foi o do fluxo cambial, Leandro, que registra a diferença entre a entrada e a saída de dólares aqui no país. Segundo os dados do Banco Central, esse fluxo cambial ficou positivo em maio, em 744 milhões de dólares. E no acumulado do ano, esse saldo positivo é de mais de 11 bilhões de dólares. E uma outra informação divulgada essa semana pelo Ministério do Trabalho, é que o Brasil registrou mais de 140 mil novos contratos de aprendizes no país. São algumas boas notícias aí que a gente teve conhecimento durante essa semana. Leandro, volto com você aí no estúdio. Toquei, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. Olha, depois do anúncio de R$ 190 bilhões para financiar o agronegócio, novas projeções animam ainda mais o setor. A Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou que a safra de grãos 2016-2017 será recorde e deve ultrapassar 234 milhões de toneladas. Com isso, a expectativa é de que preços mais baixos para alimentos como o feijão. O entusiasmo do produtor e o clima. Para o governo, essa é a combinação que faz a safra de grãos 2016-2017 superar o recorde. A expectativa é que a produção passe dos 234 milhões de toneladas, o que representa um aumento de mais de 25% em relação à safra anterior. O produtor, com a sua gestão, com o seu profissionalismo, com o seu crescimento em termos de cuidado, em termos de tecnologia, tudo isso fez com que hoje o Brasil se tornasse um país muito importante em termos de alimentos no mundo. O destaque da safra 2016-2017, que começou em outubro do ano passado e vai até setembro desse ano, é o milho. A produção do grão cresceu mais de 40% se comparado à safra anterior e deve chegar a 94 milhões de toneladas. A área plantada do milho cresceu quase 9% e está na casa dos 17 milhões de hectares. A produção da soja também deve crescer mais de 19%, chegando a quase 114 milhões de toneladas. A produção total do feijão deve alcançar 3,4 milhões de toneladas ao final da safra. O aumento na produção dos grãos tem um impacto em cadeia na economia do país, gerando mais empregos, incentivando o comércio de equipamentos e veículos usados na agricultura. E os resultados positivos também devem chegar no bolso do consumidor. A agricultura está fazendo muito bem a sua parte, além de levar comida barata na mesa da população urbana. Esse que é o mais importante, o feijão, o arroz, que ano passado estava lá em cima, hoje tem a comida, a alimentação para as pessoas na mesa. Então, tudo isso é impacto do que acontece lá no campo. Com um investimento recorde de 190 bilhões de reais, o plano agrícola e pecuário anunciado pelo governo federal deve estimular os agricultores, o que faz com que a expectativa para a próxima safra seja ainda melhor. O produtor vai ter ânimo para fazer os investimentos, é uma sinalização de que o governo, o ministério e o setor está muito coeso no sentido de fazer a produção avançar e não tenha dúvida, a próxima safra vai superar e muito. E um decreto assinado essa semana pelo presidente Michel Temer permitiu a ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros em Goiás. A medida vai garantir a preservação de espécies da fauna e da flora únicas no mundo e ajudar também a impulsionar o turismo e a economia na região. No meio do Planalto Central, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, um espaço que encanta pela variedade de animais, vegetação e águas cristalinas de cachoeiras. Agora o parque passa a ser quase quatro vezes maior, de 65 mil hectares para 240 mil. Não existe no planeta savanas tão ricas em termos de vida e de recursos naturais como o cerrado. Então, ampliar o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, estabelecer outras unidades de conservação também federais, municipais, estaduais e privadas, é de grande importância para a manutenção da vida. Com a ampliação, o parque passa a proteger ecossistemas que não estavam protegidos, como as matas secas, e aumenta o espaço de circulação de mamíferos, como a onça-pintada e o lobo-guará. Na nova área, cachoeiras ainda pouco exploradas pelos turistas, como a Simão Correia. Com mais de 100 metros de altura, uma cachoeira que está localizada a cerca de 30 quilômetros de Alto Paraíso, no sentido sertão, e uma cachoeira que tem uma caminhada moderada, apesada. Uma cachoeira que hoje só é permitida a entrada com guia. Esse explorador já conheceu o local e disse que a caminhada vale muito a pena. Sempre que eu tiver oportunidade, eu voltarei aqui, trarei meus amigos. Enfim, é um lugar muito bonito, que merece ser visitado mais de uma vez. O Parque Nacional é patrimônio natural mundial da Unesco e está aberto para quem quiser conhecer. Vem para cá conhecer a Chapada, esse paraíso pertinho da cidade grande aqui, com centenas de cachoeiras, com todos os gostos, para quem quiser poder conhecer esse paraíso, patrimônio mundial da humanidade. Nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.